Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos contar pra vocês a história do grupo B.A.P. É um grupo maravilhoso que debutou no inicinho da terceira geração e ele é precursor desse movimento de grupos poderosos que são focados no rap, né, que eles quebraram muito dos modos, essa coisa do boy group clean cut, aquela roupa de couro mesmo, aqueles bad boys, sabe, que a gente tá acostumado. Então eles realmente foram os precursores disso. Exatamente. E a gente vai contar a história deles pra vocês, que teve muitos altos e baixos, mas ele é um grupo maravilhoso e a gente vai falar deles pra vocês hoje. B.A.P. foi um grupo masculino sul-coreano formado pela TS Entertainment em 2011. Composto por seis integrantes. O líder e rapper Ban Yang-gu, o vocalista e visual Hin Chan, o vocalista Dae-hyun, o vocalista principal Young-jae, o vocalista Jung-gu e o rapper Maknae Zeo. O grupo foi apresentado na época do seu pré-debuto através de um reality show chamado Tadites B.A.P. Ele foi ao ar pela SPS e mostrava os meninos como se eles fossem, tipo, alienígenas no planeta chamado Planeta Mato. E eles tinham que, tipo assim, salvar o planeta deles da extinção. O que é muito legal, porque todo esse conceito que, apesar de esquisito, é muito inovador, acompanhou o B.A.P. durante toda a carreira deles, né. E B.A.P. teve seu estreio oficial em janeiro de 2012 com o single Warrior. Que veio, assim, pra estourar. É um dos maiores debuts do K-pop inteiro até hoje. Foi super inovador pra época. Esse conceito do rap poderoso, de bad boy, não estava em alta naquela época. E eles vieram pra mostrar que a gente pode chegar no cenário e abafar e ser alguém no cenário sem ter aquela aparência clean e cute que estava se tendo mais naquela época, entendeu. Então até hoje é muito icônico, gente. Sem contar toda essa coisa de, tipo assim, da gente ter esse rap super rápido com zelo e essa coisa mais pro low tone com Ben Yung-Gook e ter, tipo, uma ótima vocal line. E, cara, todos dançavam pra caramba. Era só coreografia inovadora. Cara, literalmente, como eu falo, o Warrior entrou pra estoura como nos melhores debuts of all time. E não é à toa. É totalmente diferente. Se você ver, você vai sentir. Não importa a era que você está vendo, não importa o ano que você está vendo. Você sente alguma coisa quando você vê esse MV. E em fevereiro, o Warrior ficou em décimo lugar no Billboard World Album Chart. Tipo assim, pode parecer pouco agora, mas, tipo, na época, o K-pop não estava em alta não, gente. Não. O K-pop não era nada, tipo, procedente. A gente ainda não tinha tido bom de Gundam Style. Quem conhecia K-pop era os capopeiros. Era os capopeiros mesmo. E eles venderam 10 mil cópias, assim, no primeiro dia, que pra hoje é um número muito risório, mais que pra época, gente, de uma empresa pequena. Nem conhecia o K-RTS Entertainment, então, gente. Então, assim, foi um estouro, sabe? Literalmente, tipo, hoje é mais comum isso a gente ver grupos que vieram de empresas pequenas fazendo já um estouro, assim, logo de cara, fazendo um barulhinho muito bacana pra quem não veio de uma empresa consolidada. Mas pra época isso era... Não existia. Empresa pequena fazendo sucesso? Não existia. E em abril de 2012, eles tiveram o primeiro comeback deles com o Power. E como o nome da música diz, foi extremamente poderoso. De novo, eles trazeram rap line icônica, vocais maravilhosos, dança impecável. E diferentemente do primeiro, dessa vez, eles não venderam 10 mil cópias. Eles venderam 30 mil cópias. Três vezes mais, né? Hoje. E eles também debutaram em décimo lugar no World Album Chart. Então, tipo assim, cara, de novo, um grupo rookie de empresa pequena na época do comecinho da terceira geração, onde o K-pop ainda não era muita coisa no ocidente. Cara. E ainda naquele ano, o B.A.P. resolveu mostrar que ele não era só um grupo com um truque só, com um conceito só, mostrando que eles realmente eram muito versáteis. E eles lançaram Stop It, que é um conceito mais cute, um conceito mais leve. Não é aquele conceito poderoso que eles tinham mostrado no início. Mostrando que eles são reis, que fazem qualquer conceito perfeitamente bem, né, gente? Exatamente. A galera conhecia eles só por aqueles conceitos poderosos, mas eles mostraram que eles, na verdade, são muito versáteis, é que eles faziam tudo muito bem. E assim, esse 2002 já tinha sido um ano maravilhoso pro B.A.P., né? Principalmente por todo esse background, eles terem vindo de uma empresa tão pequena, assim, e já ter feito esse barulho todo. 2013 provaram a ser um ano ainda maior pro B.A.P., porque logo no começo do ano, eles voltaram com outro comeback, que foi, na minha opinião, o maior comeback de carreira deles até hoje, com uma obra de arte que, na nossa opinião, é um dos maiores MVs do K-pop inteiro, que é One Shot. O que dizer de One Shot, né, gente? Eu me vi com uma história que, literalmente, poderia dar um filme. É um filme. É um filme, não, sério. É um curta-metragem. O que dizer de, né, que não foi dito ainda de One Shot? É perfeita. Gente, a vocal line tá perfeita, a música é incrível. A dança é impactante? A dança não tem condição. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vou esquecer do Zelo clicando no chão. É tipo uma coisa, assim, que você fica tão impactado. Tem os maiores cliffhangers na história, de todos os MVs com história, que já não se fazem como antigamente, né, de todo o K-pop. É literalmente uma coisa tão impactante que eles eram rookie kings, assim, sabe? Eles eram monstruosos. E isso só se solidificou ainda mais, sabe? É um dos maiores MVs e não é à toa. E dessa vez eles ficaram em primeiro lugar no Billboard World, o álbum chart. Primeiro lugar. Ou seja, eles estavam ali namorando com o top, flertando com o top 10, dessa vez eles estouraram a boca do balão. Foi um comeback super caro, foi um comeback super difícil de fazer, de produzir. E valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, baby, por esse hino que até hoje a gente tem aí. Até hoje eu vejo de vez em quando esse MV, toda vez eu sinto a mesma coisa, como se eu tivesse vendo pela primeira vez, porque é impactante. Não tem outra palavra pra escrever One Shot. Eles realmente conseguiam fazer tudo, além da carreira deles coreano, eles ainda estavam em paralelo com a expansão deles pela Ásia, né? Com a carreira deles debutando no Japão. Cara, olha que isso. Era o ano. Olha essa carreira. Era o ano. Aí, 2013 também continuando, todo esse, né? Tipo assim, esse crescimento dos últimos dois anos do B.I.P. E no início de 2014, a TS Entertainment finalmente anunciou que eles teriam o seu primeiro full álbum em coreano. O nome desse álbum foi First Sensibility e eles iam, né? Fazer o comeback com a faixa título Angel. Cara, Angel é maravilhoso. Maravilhoso. O que dizer de novo de Angel é que não foi dito. De novo, eles, tipo assim, subjulgaram todas as expectativas e reverteram tudo que a gente estava esperando. Eles trouxeram um comeback mais, com aquele lado poderoso, mas mais balada. Era uma música mais soft, mais lenda e rendeu pra eles o primeiro win deles. E, de novo, eles ficaram em primeiro lugar no World Album Chart da Billboard, porque B.I.P. era o grupo a ser batido nessa época. Tipo, realmente eles estavam com tudo e não tinham como parar eles não, cara. E não só eles tinham esse secto enorme de fãs internacionais, esse álbum também colocou eles no primeiro lugar no Gaon Chart, na Coreia. Que é muito importante pra qualquer grupo de K-Pop você ter o sucesso comercial dentro do seu país, né, gente? O sucesso do seu país ainda tá muito importante pra todo grupo de K-Pop. Então, realmente, B.I.P. tinha chegado. Era real, gente. Era real. Tava acontecendo, sim. E após terminar as promoções de Angel, o B.I.P. entrou em turnê mundial em 2014 com a B.I.P. Live on Earth, que veio pra vários continentes do mundo. Tipo, Europa, Ásia como um todo. Foi pra Austrália e veio pro Brasil também. Sim. Inclusive, o André Melo, nosso amigo, foi nesse show. Exatamente. Que foi um puta shows-ass. Queria. E tudo isso conciliando com a carreira japonesa dele. Então, assim, eles realmente estavam acontecendo até que veio o processo. Cara, como a gente sabe, nem tudo no K-Pop são flores. E no começo de 2015, o B.I.P. que tava no topo, no auge da carreira deles, abriu um processo contra a própria empresa. Todos os meninos se uniram pra abrir um processo contra a empresa, alegando, tipo, trabalho escravo, péssimas horas, pouco remuneração. Então, basicamente, o que eles estavam alegando, assim, tipo, o resumo do processo é que eles conseguiram quase que 10 milhões pra empresa e cada um tinha recebido 18 mil dólares. Ou seja, colocando isso em números, é como se eles tivessem conseguido 50 milhões de reais e cada um tivesse faturado 50 mil. Isso é definição de trabalho escravo, gente. Menos que 50 mil, porque eu sou péssima. É, com certeza é menos de 50 mil. Você tem noção do que é isso? É menos, tipo assim, gente, é menos de 10%. 9 milhões de dólares, que foi o que eles conseguiram em dois anos pra T.S., que era uma empresa falida. 9 milhões de dólares. Se fosse metade, metade, tipo assim, 4 milhões e meio, dividido pra 6 integrantes, seria por volta de 800 mil dólares. Quase 1 milhão de dólares pra cada um. E eles só ficaram com 18 mil. 18 mil dólares. Fora todo o trabalho escravo, a falta de, tipo, de acesso nos milhões. As horas péssimas. As horas péssimas, os meninos não comiam, os meninos passavam mal nos shows, os meninos desmaiavam no palco. O que a gente sabe que empresas sempre fazem, né, gente? As empresas são péssimas. Ties, por que tão Chernobyl? E a gente sabe que a Ties dá merda até hoje, né? Sim. A Ties não para. Ela não para, ela não aprende com os erros, não. Ela já tá na vala e não para. Ela não para. Lógico que a empresa veio a público se defender, falando que não é bem assim. Óbvio que ela não ia te ceder. Coisa que todas as empresas fazem. O que que aconteceu? Você pega um grupo que tá no auge e corta a carreira dele. E corta a carreira deles. Falando um ano sem promover. E quando a gente pensa no mundo da música, principalmente no mundo da música coreana, a gente sabe que é debut todo mês, gente. É a empresa toda empresa, que essa é a nova empresa que vai crescer. É debut todo mês. É comeback todo mês. Não tem como essas pausas, esses hiatos que é mais permitido no mundo da música ocidental, sabe? É uma coisa. Então, querido ou não, velho, eles tiveram que engolir a seco, terminar o processo, rever tudo. O Zê, no que era o maquinê, ele era de menor, então ele não podia ir totalmente contra, porque tinha algumas leis trabalhistas que, tipo assim, regravam muito ele em partes do processo. Então, os meninos acharam melhor em loco ali pra permanecerem juntos, já que eles eram irmãos. Resolverem em acordo, realmente, com a empresa. E permanecer na empresa. E permanecer na empresa e voltarem a fazer as suas músicas. As soluções desesperadas que os corações deles queriam voltar a performar, voltar a fazer música. Pros babies, né? Pro fandom, pra ficarem juntos, porque eles eram realmente uma família. Então, assim, é muito triste deles. É muito triste ver que eles tiveram que, tipo assim, literalmente submeter a empresa de novo, porque eles queriam continuar vivendo o sonho deles e eles estavam sendo impedidos. Enquanto seis. Enquanto seis. Ai, olha. Ai, olha a Coreia. Por quê? E eles fizeram um retorno, finalmente, com o EP Matrix e a faixa título Young, Wild and Free. E no final do ano, eles ganharam o primeiro win deles depois do processo. Tipo, quase um ano depois. Foi exatamente um ano. Fun fact. Foi exatamente um ano do processo. Aquela coisa, né? Bônus e ônus. É. E eles continuaram tendo, assim, um bom ano depois de todo aquele inferno, né? Eles permaneceram ali tentando. Eles voltaram a fazer turnês, né? Pelo mundo afora. Estados Unidos, Canadá, Rússia, pelo mundo inteiro mesmo. Mostrando que eles ainda eram um grupo relevante. Que eles ainda tinham fãs desesperados. Que os fãs foram esperados por eles mesmo, né? Sim. Fãs fiéis. E em 2016, eles voltaram com um full álbum no ar. E com a faixa título Skydive. Que, gente... Outra coisa, né? Na minha opinião, eles atingiram com esse MV de novo. Go One Shot, K-pop Perfection. É tipo One Shot Parte 2. É. Dez minutos de história. Que, assim... Que esses meninos são bons. Que só a B.A.P. sabe fazer, cara. Eu não sei explicar. É uma coisa que... Eu acho que, além de tudo, eles são artistas, eles são atores. Eu não sei explicar. Quando a gente tá vendo ali, a gente esquece por uns... Por dez minutos, por cinco, pelo tempo que o MV tiver. Que eles são cantores. A gente acredita naquela história como se fosse verdade. Eles são muito bons em passar o que o personagem deles tá sentindo pra gente. Sim. Porque eu só queria algum desses minidoramas direto, cara. Eu só queria isso. Eu só queria isso. Foi também um sucesso de vendas. E eles alcançaram com o Noir de novo. O primeiro lugar no world I don't start a billboard. Sendo o primeiro grupo. Tipo, eles desempataram com o Got7. Cada um tinha três. No menos umzinha. Eles chegaram ali. Tiveram o quarto. E em 2017, nós tivemos o último comeback oficial do grupo, com Hands Up. Que é uma música muito profunda, né? Que fala sobre você realmente passar por muitos desafios. Por muitos problemas. E, tipo, dar a volta por cima. Se superar. E parece muito com a história dos meninos mesmo, né? Que tiveram que passar por injustiças gigantescas. Pela empresa, mas tiveram que superar isso tudo pelo sonho deles, né? Exatamente. Força pra continuar pelos fãs também, tipo... É como se fosse um hino de superação. Sim. Hands Up. E, assim, infelizmente, é o que tudo já indicava. Por causa de... É aquela coisa. A gente já estava esperando, né, gente? Em 2017, o contrato do Zillow e do Bang Young venceu. Em 2018, os meninos venceu. E todos não... Todos não... É optado por não renovar. E muito justamente, muito sabiamente, né, gente? Pô, né? Quem ia renovar o contrato depois de tudo que eles passaram na mão da Ties, né? Então, assim, eles ainda fizeram uma farewell tour. Que eles, né? Se despediram dos fãs. Falaram que isso era apenas um breve, até logo. Não era um adeus definitivo. Que eles ainda se amavam. Ainda esperavam um dia voltar aos palcos como um grupo. A gente não sabe o que o destino reserva a eles, sabe? A gente só sabe que o marco que eles fizeram, que eles cravaram na indústria do K-pop, é gigantesco. Eles, literalmente, foram precursores de um movimento que trouxe pra gente grupos tipo A Ties, BTS, Stray Kids, sabe? Grupo de conceito forte, poderoso. Grupo de conceito forte, poderoso. Que, literalmente, escrevem suas próprias músicas e falam aquelas verdades que, muitas das vezes, os artistas são impedidos de falar. Como saúde mental, como vida, morte, superação. Essas coisas, realmente, que a gente sabe que os adeus não podem falar. Então, realmente, a gente tem que agradecer muito a B.I.P. Ao legado deles, né? Ao legado que eles deixaram pra gente. Não tem como não arrepiar, não falando disso, gente. Porque, realmente, eles abriram as portas pra um tanto de gente maravilhosa que a gente tem na nossa vida hoje, sabe? Então, assim, conhecer a história é muito bom, gente. Eu acho que a gente, se você não conhecer B.I.P. até aqui, vai dar uma olhada na discografia deles, né? Porque eles são um grupo que não estão em atividade mais, que a arte deles ainda não vai te fazer sentir alguma coisa. Eu tenho certeza, eu te garanto, que vai te fazer sentir. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quem quer o B.I.P. de vocês? Se você não conhecia quem era B.I.P., comenta aqui embaixo o que você achou da história deles e se você foi procurar. Depois, comenta aqui o que você achou deles. Então, é isso, gente. Baixa a discografia deles, que é impecável. Vai começar com a gente nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. Tudo de sempre. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Um beijo. Anjão!